Pancada Bonaparte é em... Olá, Pancada. Um jogo muito louco. O que você está fazendo? Estou assistindo uma partida de futebol na televisão. É o jogo mais equilibrado que eu assisti na minha vida. Escuta, Pancada, essa televisão está desligada. Poxa, não é à toa que está tudo igual. Ah, e por falar em maquiagem têxtil, sabia que as pessoas continuam dizendo que eu e você estamos loucos? Que você e eu estamos loucos, Lucas? Imagine! Larga a mão, Lucas. A mesma coisa diziam do meu tio Genovevo e já viu, né? Que tio Genovevo? Aquele que pensava que era um pica-pau. Ah, sim, eu lembro. O que houve? O que aconteceu? Ah, ele se deu muito bem. Sabe, ele subiu de posto no emprego e agora foi promovido a gavião. Ah, me parece. Ormigável. Ah, muito obrigado, Lucas. Você sabia que eu adoro beisebol? Parabéns. Verdade. Olha, você sabe por que os Yankees de Nova York correm tanto pra chegar até o home? Não, não sei. Por quê? Porque a torcida grita, Yankees go home. Ah, você deve estar certo. E tem mais, sabe? Hum, hum. Pancada Bonaparte, essa revimboca beisebolística está demais. Com licença. Obrigado. Não há de queijo, só de batata. Escuta, Lucas. Fala, belo. Belo. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Não há de queijo, só de batata. Lucas, você acha que eu posso chegar a jogar beisebol? Lógico que sim, pancada. Na terceira base. Muito obrigado. De almofada. De almofada? Pois é, pancada. Com esse corpinho que você tem, você teria que fazer pelo menos dois homirãs seguidos para conseguir chegar à primeira base. E na defesa, seria como uma bola de neve jogando de jardineiro central. E pra você fazer um strike, teriam que te passar uma bola rolando pelo gramado. E ao invés de te receitar um ponche, seria suficiente te receitar uma limonada. Em outras palavras, pancada, não acha melhor se dedicar a costurar meias? Mas, Lucas, eu já fui um ótimo trombadinha. A minha especialidade era roubar as bases. Verdade, pancada. Sim, Lucas. Na última temporada, eu roubei essas bases aqui, ó. Ah. E você roubou todas essas bases, pancada? Sim, eu sozinho. Nossa, e depois de tanto roubo, a polícia não te algemou? Ah, claro que sim. Mas depois eles me soltaram e me deram esta luva. Olha aqui, pancada. Com tudo isso, a única coisa que te falta é um expert que te ensina alguns macetes do beisebol. Mas eu sou um expert em beisebol. Você é um expert em beisebol, pancada? Sim, Lucas. Eu posso fazer mais de 20 cestas numa partida e todas no primeiro round. Ah, isso não é nada, pancada Bonaparte. Quando eu jogava beisebol lá em Rio Claro, numa partida eu cortei as duas orelhas. Ah, a torcida aplaudia. Você não imagina como até a caixa d'água do estádio gritava olé. Você não imagina. É verdade. Ah, isso não é nada, Lucas. E eu que ganhei uma luta de boxe do Gustavo Kirtem e fiz um strike em Cidade Jardim fazendo um gol e uma cesta. Olha aqui, você pode dizer o que quiser, pancada. Mas eu sou o melhor beisebolista que você. E se não acredita, te desafio a jogar uma partida comigo. Você contra mim? Sim. Mas como nós podemos fazer isso se não temos nem tacos nem bolas? Pancada Bonaparte, nós temos imaginação. Não é suficiente. Certo, mas depende de como usaremos a imaginação. Do jeito mais natural, um imagina que é pitcher, outro imagina que rebate. Isso parece formigável. Bom, mas vamos ver quem é o pitcher e quem rebate, ok? E temos que tirar a sorte para escolher quem fica com o taco. Vamos lá. Vamos lá. É, você ganhou. Sim, pancada Bonaparte. E como eu ganhei, eu começo como pitcher e você rebatendo. Certo. Ah, espera aí, pancada Bonaparte. Você esqueceu o mais importante. O quê? O taco. Ah, é verdade. Strike one! Você tem certeza que foi strike? Claro que tenho, pancada. É a minha melhor chacada em escuroval. Aí vai o segundo. Podia me emprestar uma xícara de açúcar? Ah, você sabe que sim, vizinha, mas sai do campo, sai. Ah, tá. Mas como que você pode afirmar que foi strike se nem sequer colocamos as almofadinhas aí? Eu não importo da pancada, foi strike. Mas passou por aqui, foi bola fora. Passou porque você é tonto, foi strike, foi strike, foi strike, foi strike. Bola fora, bola fora, bola fora, bola fora. Olha, nem você nem eu, pancada. Quem vai decidir é a senhora juíza. Tudo bem. Senhora juíza, o que foi? Fora ou strike? O que foi? A bola que eu lancei. Ah, o que você lançou foi a minha xícara. Sua o quê? A xícara. Você quebrou a minha xícara. Não, senhora juíza, no beisebol, não é assim que a gente diz, quando a bola passa, é quebrando tudo. Não, não, o pire está inteiro. Então isso significa que a bola foi fora porque só se faz strike quando a bola passa quebrando o prato. Vamos lá, vamos lá, diga isso pra ele, dona árbitra, diga. Já vai. Mas é claro, eu vou buscar outra xícara. E nós continuamos aqui. Playboy. Lá vou eu, pancada. Agora eu peguei pesado, hein, Lucas? Pegou, pancada. Tanto que a bola ainda não caiu. Como ainda não caiu? Não. Olha aí, vem ela. Out. Tem certeza? Claro. Olha ela aqui. O batedor seguinte. Sou eu. Playboy. Eu te acertei, pancada. Sim, Lucas. E quando o pitcher acerta o batedor, este toma a primeira base. Você deve estar certo. Bom dia, seu Lucas. Bom dia, seu pancada. Como estão? Com um out e um corredor na primeira. Eu... O que foi que disse? Que o senhor tem que bater. Vamos, Santi. Ah, já sei, já sei. Estão dizendo que a temporada de beisebol já começou, não é? Ah, eu sou louco por beisebol. Double play. O quê? Eu tenho que rebater. Sim, rebate lá. Escute, o que vai fazer com isso? Não viu que é a minha vez de rebater? O quê? Ah, já sei. Faz de conta que nós estamos jogando beisebol, não é? Isso aí. Muito bem. Ai, senhores, aqui está a outra xícara. Tá legal, obrigado. Mas agora se manda, senão a senhora acaba tomando uma bolada. Bolar? É, sai. O que achou? Bom, eu não sei. Eu nem sabia que a senhora também estava jogando. Eu só vim pedir emprestada uma xícara de açúcar. E esta já é a segunda? Não, esta é a terceira. Primeira, segunda, terceira e home. Já vai? Ah, eu vou embora. E agora é a minha vez de ser o batedor. Ah, você deve estar certo. Tome. E veja só o que é um autêntico pitcher. E olha só o que é um bom batedor. Principalmente porque agora eu tenho um taco. Não, pancada. Isso é tramóia. Mas é tramóia por quê? É, porque antes estávamos jogando apenas com a imaginação. E agora você tem um taco de verdade. Portanto, se quiser continuar jogando, eu preciso de uma bola de verdade. Boa tarde. Olha aí, chegou uma. Eu trago escovas da mais alta qualidade. Oh, 대�i... Uh! Ah! 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 Obrigado.